Olá, olá, olá! Muito bem-vindos ao meu canal! Bem, pessoal, agora vou-lhes falar de Ana Catarina, também ex-concorrente da edição passada do Big Brother 2020. Ela recorreu às redes sociais para deixar um conselho às seguidoras. Digo seguidoras feminino porque é mesmo para mulheres. Ela deixou uma publicação onde dizia na descrição Você já se iriricou hoje? É muito terapêutico e libertador as mulheres tocarem a si mesmas e darem prazer para si. Quando você se dá prazer, você destreceriza um desejo, começou por dizer. A terminar o post, a brasileira deixou uma pequena explicação para quem não entendeu. PS, se iriricar é igual a clicar, acariciar o voludo, digitar o clindon, ter dois dedos de conversa, fazer rotundas, tocar um sininho, um DJ, testar o vinilo, fazer scrunch, e depois me especificou que há mais deste conteúdo no livro ilustrário do amor próprio de Catarina Maia, em O Meu Útero. Assim que vão à página da Ana Catarina, ou pesquisem sobre o livro Amor Próprio de Catarina Maia, O Meu Útero, deve ser bastante interessante, porque a verdade é que há muitas mulheres que passam uma vida inteira sem chegar a um orgasmo, sem conhecer o próprio corpo. Assim que este conselho é muito bom. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.